Música Salve galera, tô com o Clássico Valentim na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aqui mais um teaser da feira Inauguração, certo? O Grande Jota mandou nos grupos ali, eu tava olhando, já entrei no Youtube Canal oficial da Qfield, tá galera? Beleza, deixa eu colocar aqui para vocês e vamos fazer agora o net, né mano? Deste vídeo aqui, já considere deixar o likezão para fortalecer aí galera Que eu vou mostrar aí a data, já foi revelada a data aí, tá? Que vai sair esse evento aí, certo? Então vamos lá, bora, vamos montar isso aqui ó Trailer, vamos lá Música 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 Eita Olha o Robbiner lá Ó Novo, hein Olha lá, cruzinho de peru Olha lá, labirinto, hein E olha aí, galera Eita Pega, doideira Nossa, mano Que coisa de doido Tá, velho Beleza, galera Olha a entrada aí, tá Ó, caraca, neblina ali, né Deixa eu colocar Será que dá pra A gente poder tá Em velocidade normal 0,25, né, velho Eita, mas sem o áudio, né Olha isso daqui É, aqui não muda não É tipo uma neblina da hora Certo Vamos passar aqui pra frente Pra analisar os detalhes Aqui é a banda, né Aqui é a banda normal Vamos dar uma olhadinha aqui Mais pra frente Tá, ó, o Rottweiler ali atrás Cadê, tá, beleza Beleza Rottweiler ali atrás Tá, catura ali, ó Tem um deitado, né Normal Analisando ali Caminhonete Nada de Que pode estar passando batido Né, galera Vamos acelerar isso daqui Tá, vamos ver o evento Rottweiler Tá, olha essa daqui Beleza Tem uns zumbis ali E a gente Com as bolinhas ali Tá vendo Tipo como se fosse um joguinho Mano Tá, vamos ver o que eles estão fazendo Ali, ó Isso mesmo Tá, catura lá Certo? Olha lá Eita, olha lá Olha lá, olha lá Oxe, oxe, oxe Olha lá, catura Tá vendo, ó Derrubou lá, mano Esse evento aqui Arena E esse evento aqui da arena É novo, hein Ó, tá vendo Tem um negócio lá na craterária É PVP Tá, ó Tem uns carinhas ali Esse aqui eu acho que não vai ser a gente Que vai jogar não Será que é tipo A aposta Quem vai ganhar Né, olha lá Olha o Zequinha É o Zequinha não É o É o Ferrugem, né Ó Ferrugem ali Certo E a banda de novo aí Né, galera Vamos dar uma analisada Pra cá Aqui, corrida de peru Aquele barato lá Pra gente poder estar Disputando entre eles Né, galera Será que é isso? É, se for o mesmo evento Tá, vai ser isso aí Os caras lá pra aquelas missões diárias Ó Eles tão ali Junto com a premiação Ó Certo Eita, pega Acreditei que Tem vídeo já no canal Mostrando aí, ó Beleza Os caras que estavam lá atrás Ó Tá Então esses aqui Provavelmente Vai ser da missão Diária, né Cadê É Vamos vir pra cá agora Olha aí Tá Carrinho Monstros Zumbis Será que vai ser uma coisa diferente aqui? É A última que teve Era o negócio de cozinha, né Então pode ser que seja Algum relacionado a isso Ajudar a preparar A alimentação aqui Né, galera Nesses carrinhos aqui Será? Não sei Vamos ver aqui agora Opa Labirinto Tá Ó Aqui é entrada Tickets, né Ó Tá vendo, galera Beleza? Aqui tá a corrida de touro, né Ó Tá a corrida de touro também Eu não sei se ele tá Ó Abriu a porteira Beleza Olha lá Vendo tudo em detalhes, hein, galera Vendo tudo em detalhes aí, hein Gigantão selvagem ali Tem um barato aqui, ó Que negócio é esse? Né Olha lá Certo? Tudo ali parece que tem E o tanque, né O reservatório aí De gasolina Caraca, mano Gigantesco Será que vai ficar desse jeito assim Na base, mano? Né Caraca, da hora, hein, galera Beleza? Ó Da hora Deixa eu Então É Esse foi o trailer aí O teaser Deixa o likezão aí, tá, galera Sucesso Que é Free Games Vamos voltar aqui para o jogo Cadê? Deixa eu ver como é que tá Mano Tomara que meu microfone Não tenha A Minimizado o volume, tá? Tá Uh Beleza Aquele microfone do nada Aquele mete o louco, né, galera Então é isso, tá? E o evento da feira aqui de Forland É A feira maluca Ela vai ser aí Dia 29, tá? Olha aí A premiação já tem um esse Esse eu não tenho, tá? Vou tentar pegar esse aqui Cara, quero só ver Será que vai ser as primeiras premiações? É Vai demorar muito, né? Pra ser isso aqui Eu não sei Galera Deixe nos comentários aí Beleza? É O que você achou sobre isso Cara Curtiu? Deixa o likezão Pra fortalecer aí, tá? Não vai embora com o likezão não, mano Tamo junto Se é novo no canal aí Se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Tô gravando vários vídeos aí Sobre as novidades aí E eventos do jogo Várias dicas e estratégias também Tamo junto aí Grande abraço E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma